Primeiro Vice-Presidente da Casa, obrigado por toda essa delicadeza. Delicadeza gera delicadeza, gentileza gera gentileza. E eu quero agradecer a V. Exª, agradecer ao deputado Anivaldo, deputada Raquel, deputado Eric. Quero hoje usar esse espaço e até insistir bastante, porque nós estamos, deputado Bruno Lamas, com a 22ª-feira de artesanatos aqui em cima no Pelotis. E é como nós fazemos sempre, nós fazemos alusiva ao Dia das Mães e ao Natal. E hoje nós temos uma notícia, Marcos Bruno, muito boa, porque está vindo aqui na nossa casa, na Casa do Povo, trazendo a condição de dar a carteira a cada artesão que está aqui. Quero dizer que o teste de habilidade que será realizado na data de hoje, dia 10, do 5, às 14h30, no Pelotis da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, é o espaço onde está a feira. As pessoas terão que trazer aqui, é uma foto 3x4, colorida, comprovante de residência, copa do CPF, três produtos de tipologia diferentes e um produto semi-acabado, para terminar junto com o técnico que fará a avaliação. Se o artesanato, se o artesão ou artesã quiser, poderá levar, claro, mais produtos que ela tenha feito para avaliação. Isso foi uma portaria baixada pelo nosso secretário de ação social, Carlo Castiglione, e também pela gerência do artesanato, Fernanda Vescovi. Então, quero dizer que hoje, aqui nesta casa, nós estaremos dando sequência à entrega de carteira do artesão nacional. Repito, essa carteira é para o artesão, que vai ter cobertura nacional. Quero também abraçar, dar os parabéns em nome da casa, em nome do Estado do Espírito Santo, ao Emerson Nogueira. O Emerson Nogueira acaba de receber em São Paulo, pelas mãos do nosso ministro, do nosso ministro José Mendonça Bezerra Filho, a titulação de embaixador da educação. É muito jovem o Emerson. Ele começou a receber prêmios com 23 anos, 24, 26, agora está com 26 anos. Portanto, ele é muito jovem e nós temos, cada um de nós aqui nessa casa, as quatro deputadas, os 26 deputados, nós temos que dar realmente realce a esse jovem que já nos representou a nível mundial em Dubai e agora recebe essa titulação importante em São Paulo das mãos do nosso ministro José Mendonça Bezerra Filho. também recebeu a premiação da Gazeta como o representante do Estado que fez a diferença e ele fez a diferença aonde? Na educação. Na educação é estadual, ou seja, na nossa educação é pública. Eu que sou produto da educação pública, fico muito feliz de poder dizer isso aqui na nossa TV Assembleia, dizendo, conversando com a população do nosso Estado. Por último, domingo é dia das mães. Eu não sou mãe biológica, mas fui criada por uma mãe tão fantástica, Helena de Jorge Rangel, e minha mãe de Olinda Maria da Conceição, era uma mulher tão fantástica, minha mãe biológica, que falar de mãe, para mim, é um motivo muito forte. Eu quero abraçar todas as mães que estão acompanhando o trabalho desta casa, abraçar todas as mães aqui da Assembleia Legislativa, nossas técnicas, abraçar todas as mães indistintamente e dizer a elas que ela é o maior pilar da sociedade, é a mãe. Amor de mãe é eterno. O amor de mãe é completo. E eu quero deixar daqui, não o meu nome, mas em nome de todos os deputados desta casa, e das quatro deputadas, abraçar vocês, dizer que vocês fazem a diferença na sociedade. Viva as mães que são tão importantes na sociedade. Muito obrigada, presidente. Parabéns, deputado Luzia Toledo, pela manifestação. Deputado Marcelo Santos. Pela ordem, presidente, agora já não mais como falando. Pela ordem, deputado Luzia Toledo, tem conferência no canal. Eu quero recorrer, presidente e deputado Marcelo Santos, do nosso projeto 179 barra 2017, que institui o programa de combate e conscientização sobre o jogo Baleia Azul nas escolas públicas do Estado. Eu já fiz a indicação, mas eu acho que esse projeto, estou pedindo para que a V. Exª caminhe à Comissão de Justiça, mas eu quero dizer aos meus pares, com muito respeito, com muito carinho, quero dizer que esse projeto deve tramitar nessa casa. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Não vou discutir agora, porque agora eu estou só... O pedido de V. Exª já foi deferido. Muito obrigada. E eu já estou saindo da nossa tribuna. Conceda a palavra ao deputado Bruno Luzia.